Vamos votar em Medrado, que é um homem de ação Vem, vamos votar e decidir esta lição Votando em Medrado é a única visão Vem, vamos votar e decidir esta lição Votando em Medrado é... Em Medrado é uma história Votando em Medrado é uma história Eu vou empatar os dois Votando em Medrado é uma história Vamos lá, deixa eu cantar os dois, deixa eu cantar e comparecer os dois direto. Vamos lá, vamos lá. Você não sabe que eu sei, que o Eduardo vai ganhar disparado. E nessa eleição, vamos votar no Eduardo Medrado. Com o título na mão, vamos eleger essa eleição. Eduardo Medrado é o melhor candidato. Olha, o Eduardo está pronto e armado, a eleição vai ganhar disparado. Nessa eleição, não tem brincadeira, não. Olha, o Eduardo é um bom candidato. O seu trabalho já está comprovado. Votando nele, você ganha no fim. E do jeito que tiver, de ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Eduardo Medrado tem valor, vamos votar nele com amor. O que passou, passou, não volta mais. O que tiver de vir, virá, virá. Votando em Medrado na eleição, quem vai ganhar é o cidadão. Olha, o Eduardo está pronto e armado. Nas eleição, vai ganhar disparado. Nessa eleição, não tem brincadeira, não. Olha, o Eduardo é um bom candidato. O seu trabalho já está comprovado. Votando nele, você ganha no fim. E do jeito que tiver, de ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Eduardo Medrado tem valor, vamos votar nele com amor. O que passou, passou, não volta mais. O que tiver de vir, virá, virá. Votando em Medrado na eleição, quem vai ganhar é o cidadão.